Começou a oitava edição da Copa Paulista, na localidade de mesmo nome. Foram cinco jogos na rodada de abertura e nenhum ficou no 0x0. No sábado, o atual campeão, os buchas, estreou perdendo por 2x1 para o PFC Marlon. No outro jogo da tarde, Bandeira e Sambaíba empataram em 1x1. No domingo pela manhã, apenas um jogo. O Clicunhão venceu o Aliados FC pelo placar de 2x1. Domingo à tarde, mais dois jogos. Serra Verde e Novo Nilo empataram em 1x1. Já o Cocal Verde foi o responsável pelo placar mais elástico da primeira rodada. Venceu o Bebedouro por 6x1. A competição prossegue no dia 5 de outubro.